Pô, eu tô querendo o Pa, o Mestre do Santuário E o Chatinguini não funcionou muito bem, o jogo Crash E a parte legal é que eu não lembro Como jogo o jogo É isso A chama do nosso cosmo nunca irá se extinguir Cara, esse começo é muito épico e esse jogo tá dublado É muito épico Mais épico ainda Eu já tenho um carrega Não, vamos usar o zero Se você pegar muito leve Acho que eu levo 10 mais, sei lá, 5 mais Já vai vir legal, só não põe novo jogo Sempre continua, né Eu quero começar de chora Eu realmente não lembro os controles do jogo E eu vou gravar todos os controles do jogo E eu vou gravar todos os controles do jogo Eu vou gravar todo mil vezes Muito, 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 muito E eu vou gravar toda a cultura mesmo E sorriu por esse vídeo Maravilhosa E aí 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 é difícil eu não consigo ganhar dos botões né é muito bem sofrível para mim minha mão afiada é uma espada sagrada que pode dividir tudo nada vai me perder cara essa dublagem é foda eu não posso acreditar o que você Você.. E fora de capicola Sé. Sé. O cara tem muito hack, né, velho? Jura de capitão! Esse filho de mar já não vai levantar nem nada. Eu acho que agora eu posso me despedirar mais um dia, hein? Eu vou te vencer. Agora eu não levanto mais. Jura de capitão! Eu desenvolvi um Cosmos! Tchau! 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 Vamos lá. Gua-ha-ha, você nunca passará pelas duas cidades. Sete do sentido de carregamento rápido, caralho. Fazer uma montagem só com esses buffers. Será que eu consigo diminuir o next? Acho que não, porque ele é invariável. Ele é invariável? Este é o seu fim. É legal que ele fala mais, mas... Nada vai me deter. Nada vai deter o Seiya Talariu. Neve. Boa! Obrigado, Seiya Talariu. Já fui detido. Seiya! Seiya! Não tem mais. Seiya Talariu. Seiya Talariu. Seiya Talariu. Seiya Talariu. Seiya Talariu. Seiya Talariu. Não! Odebara... Odebara... Não! Me dê sua força, Pegasus! Meteor... Me dê sua força, Pegasus! O quê? O quê? Me dê sua força, Pegasus! Pegasus! Me dê sua força, Pegasus! Esse é o outro método de finalizar... Lutarei quantas vezes vou preciso pra proteger a Saori! Eu não lembro como é que joga essa bosta, mas... Eu tenho que lembrar, cara... Não vou deixar de carregar... Falou, falou, falou... ... Eu nem vou deixar de carregar... ... Eita, matudo. Esqueça tudo isso aí. É, não muda. Cara, eu preciso de um jeito aqui. Fala, atenção. Safada. Safada. Ai, meu Deus. Safada. Porra. Eu ia ganhar dele agora, cara. Ele não ia mais levantar. Tem que... Eu tenho que ver... Tem um botão que ele concentra o cosmo. E acho que esse botão... Por causa do veneno da rosa, os seus cinco sentidos estão diminuindo muito rápido. É, estão diminuindo mesmo. Nada vai me deter. Nada vai deter o C, realmente. Lede. Boa. Ah, caralho. Não me subestime. Não me subestime. Não me subestime. Me dê sua força, eu pego a Azul. Tete é ótimo. Me dê sua força, eu pego a Azul. Me dê sua força, eu pego a Azul. Meteor. Meteor. Eu te pego a Azul. Isso não pode ser. Não me subestime. Aqui. Aqui. Me dê sua força, eu pego a Azul. Meteor, eu te pego a Azul. Cacete, cara. Eu não confio. Tem moral. Acho que ele ia falar Atena, caralho. Ou alguma coisa. Que ridículo. E o jogo ainda não deixa eu usar Shaking Mini. Tá de sacanagem. Tá louca, cara? Eu tô vendo que você não viu nada. Eu fecho a parede. Vou botar... Eu não sei se eu não vou atrapalhar, é nossa batalha. Caraca, opa, opa E tipo, não dá pra eu blocar Eu tenho que fazer o Perfect Block Nada, vai me beber Leve Boa O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é que é meu rapado? Acho que acabou. Ceia! Ceia! Caralho! O que está a ver? Me dê sua força PEGA-AZUL! Me dê sua força PEGA-AZUL! O que? SAU-IM! Oh. No Bilão! Pega azul! Queẩyин. Ceia vai levar. Eu já estou ficando Copicado. Que coleção 1 Isso eu não faço Ninguém vai parar esse cara É horrível Já na hora Já na hora Eu vou botar uma hora Eu vou botar uma hora Vai na cara Vai no panal São do ar Eu vou guardar Ah, tu pode ver o que cada perfeito Vai E o soldado Tá muito suave Tá muito suave Pra ganhar Cada Foca em casa Tem que ajudar os cavaleiros de ouro Vou mostrar a você Do que é feito um cavaleiro de ouro É difícil Nada vai deter Nada vai deter você Deve Boa O que? Agora Chega Agora O que? 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 Cadadô Porra, o bebê dele é guardar essa casa, caralho. Esse jogo é muito bosta, cara. Esse mod é muito legal, o cara não tem problema. Saori! Atena! Claro que eu tenho certeza que eu vou passar. Ih, chegou um criouamento que deu. Até os demônios vocem do meu poder. O poder está tendo estudo. Quem matou na minha bandeira está no caminho. O poder está tendo estudo. Eita, ele veio bufado, hein? Eu vou deixar os meus soldados... Tá fugido, filho. Vou mostrar a você do que é feito um cavaleiro de ouro. Você nunca mais vai se levantar. Você nunca mais vai se levantar. Leve. Boa! Que убийça? Vamos! Um 10 de riquez de depois, ele tá jogando sua vez. Porra! Cola ferro HAHAHAHA Coleraaaaa Do Dragão! Cara eu fui de uma marca desse jogo porque o Shiryu tem um... GH! Ehhh但是 que você precisa ter um punho resistente Shiryu... Ikuti Punho é para dar soco carai... Cheiro é doente Tá Tem de merda Então Estão fazendo passar uma rua Caramba Que louco Cheiro é doente Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Ação acelerada Olha o buchadinho Quero buchadinho Quero buchadinho Quero buchadinho Até não redobrar Eu vou buchadinho Acho que o churiu vai levar tudo Que louco Que louco Mas é que eu vou meter meus soldados daqui a pouco Travou o jogo Travou Perfeito Caralho Caralho Eu achei que a nossa fazia pesadinha mesmo Não morrerei tão facilmente Você nunca mais vai se levantar Não dublaram a marinha isso Ledi Boa Tá bom Que louco Que louco Alguém Na Deja Veja Veja Coisa Olha Qual era o dragão? Isso compromete a honra do santuário! Isso compromete a honra do santuário! Qual era o dragão? Qual era o dragão? Isso compromete a honra do santuário! Tau de sangue! Tau de sangue! Isso compromete a honra do santuário! Tau de sangue! Tau de sangue! Tau de sangue! Siriu! Whoa! O que é que você pega? É muito fłbym. Alla gato! Onde você vai? Isso compromete a honra do seu cuado. Esse jogo é essa? Compromete a honra do seu cuado. Hilariou, hilariou. Mas... Shiryu ta negativado. Eu sou o dragão Shiryu. Vou salvar Atena. Ei, caralho. Atena. 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 o cara tá parado ele vai defender isso é bom e ruim tá não sei vergonha antena vergonha o jogo está todo em japonês porque ele não existe renda-se ou então morrerá você nunca mais vai se levantar o jogo está todo em japonês Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até pra quem tava ruim Me recuperei bem Porco covarde Todo covarde Caraca Agora Se vier o Shun ou o Ingrid Os dois são uma merda Muito difícil de ganhar Agora eu tô Tô no rixo, hein Se eu caí mais uma vez também Já era pra mim Cara É muito chato Não dá, não dá, não dá Trum, trum Renda-se ou então morre Por que temos que lutar? Por que temos que lutar? Leve-se Boa Não pode ser Não pode ser Em frente Não pode ser Ah, mentira Mentira Caralho Me da таким Volta Não teme ai Volta Porra Não é isso? Porra Não vou me encerrar que a triga é hacker Minuto 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 Ah É a escurrença Meu irmão Meu irmão Não sou seu irmão Milu ganhou o rank Levou dois Tá maluco O que? Mas ninguém derrota o Milu Tá rodando Acho que eu só tenho mais duas caras Dessa vez Tá vendo? Pela Tem As ações são obras da insanidade E a gente tem que fazer o dom da experiência Caralho Ah, caciga Ai, tem que ser Ai, tem que ser Ai, tem que ser Especial que é muito bom Pra fazer da gente Ela é foda, cara Eu tenho que mudar esse meu setup aqui É ali Tem que botar o U pra baixo Talvez no J As pessoas me chamam de cavaleiro mais próximo de Deus Por que temos que lutar? Por que temos que lutar? É ali Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em frente! Muralha de prisão! Me explica! Time up! Caralho! Do nada! Tranquilo! Tranquilo! Do nada! Desolveu me assistir! Caralho! Ainda vou levar essa multa! Tô bem velho velho! Eu vou deixar todas as trevas filho! Mas eu só guardo mil soldados! Tô derrubando vocês filho! Vocês que tem que ter uma vez! Basta uma toalha e tem coelhinho! Tem coelhinho de cuidado! Tá acompanhando de perto! Depois vai carregar tudo um pouco de rosto! Ah tá bom! Sempre arrumando tudo! Tenturado! Bom! Tenturbado! Me dá curha! Uns soldados! Escreveu outros soldados! Que apontan! Mudou sorte! Me choro! Vai Atena! Vai Atena! Alguma coisa aí... Alguma coisa... Alguma coisa... ... ... ... ... ... Agora eu não sei se eu vou ganhar a tataque próxima... ... ... ... ... ... Não importa o que você me diga, eu não posso me entregar... ... 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 Venha e lute! Muralia de cristal! Muralia de cristal! Venha e lute! Muralia de cristal! Muralia de cristal! Muralia de cristal! Muralia de cristal! Perdeu! Muralia de cristal! Pela cidade que esse dia é só do levanta! Muralia de cristal! Muralia de cristal! Time up! Não pude me desculpar! Caralho, eu ainda levei essa! Na moral, não dá cara! É muito fácil! Não dá cara! Não dá cara! Eu levei minha casa! Pode, pode não tá! Não dá cara! Só que a gente não caia nada! Não vai ficar agora! Não vai ficar agora! Vocês não façam viver a mais da mesma vez! É ruim e ganha de mim! Não! Não! Ele tá acabando uma merda! Ele tá acabando uma merda! Normal! Tá, essa foi divertida porque eu realmente não esperava nem ganhar! Atena e os cavaleiros de bronze foram derrotados! Atena e os cavaleiros de bronze foram derrotados! Sua luta foi inútil! Sua luta foi inútil! Finalmente tudo acabou e eu venci! Finalmente! Ai ai! Ah, isso é foda demais! Bom! É isso! Nem vocês continuam vendo! Apertando pra continuar! Até! Tchau!